O primeiro do Bolenenses é golo! GOOOOOOOL! É do Bolenenses! E Maurizio diz muito bem a enganar a defesa do Estoril, a virar-se e a conseguir enganar os jogadores da equipa Canarinha que ficaram todos colados ao relevado e a rematar de pé esquerdo forte ao segundo posto e a não dar hipótese a Renan Ribeiro. Um golo por parte da equipa visitante, o Bolenenses adianta-se no marcador. Há justiça ou não, Nacho? Eu até o momento acho que não é uma questão de justiça porque as duas equipas estavam bastante semelhantes no terreno. Estavam a construir numa fase muito inicial, muito atrás, onde a bola ainda não conseguia ganhar dimensões mais perigosas para o adversário e desta feita a equipa do Bolenenses numa jogada que parecia, sem qualquer perigo, uma falha defensiva. Já lançou a bola para o centro do terreno defensivo do Bolenenses. Era no espaço de André Sousa, por intermédio do ex-académico de Viseu, a fazer o cruzamento, segundo posto, atenção ao Bolenenses, Gol! Marca a formação do Ristelo! Gol! Novamente o Bolenenses! É Maurídes avisar na partida a cruzamento de Florran sobre a esquerda do ataque dos azuis, a cruzar e a encontrar o avançado, o gigante dos Bolenenses a colocar a bola dentro da baliza de Renan Ribeiro a não dar hipótese a cabecear, talvez a meio metro do guarda-redes. O artilheiro brasileiro, um metro e oitenta e nove de altura a avisar no encontro e uma equipa que está em superioridade numérica agora com dois de vantagem, começa-se a adivinhar, digo eu, Nacho, tarefa fácil para os poupilos de Silas. É, salvo aqui uma reviravolta com alguma épica à mistura por parte da equipa Canarinha, eu acho que já dificilmente foge a vitória à equipa do... É, salvo aqui uma reviravolta com alguma épica, eu acho que já não sei o que é 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma